Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. E na nova formação da banda? Ah, dessa agora? Essa de agora. Então... Como é que tá a situação? Tá completamente fechada, né? Eles me chutaram 100% do que eu mesmo criei. Porque desde que meu pai faleceu, meu intuito sempre foi reunir todos os meninos da banda. Inclusive, assim, tem muitas coisas que meu pai fazia que eu não concordava. Tipo, ah, ele brigava com uma pessoa, vou tirar do meu livro. Aí, por exemplo, uma dessas pessoas era o Heitor Gomes, o baixista. Peguei o telefone, Heitor, seguinte, eu preciso da sua liberação de imagem, porque eu acho que você faz parte dessa história. Você é parte dessa história, né? E posso te colocar no livro? Não, pode, não sei o quê. Você quer alguma coisa em troca? Não, não, eu tô feliz, não sei o quê. Beleza, vamos lá. O meu intuito sempre foi apaziguar todo mundo ali, inclusive Pinguim, que Pinguim voltou em 2018. Peguei ele, botei debaixo da asa aqui pra ser apedrejado, mas tentar proteger um pouco. E desde então eu fiz o primeiro tamanho da atividade em 2014, que foi um festival de música em homenagem ao meu pai. Eu trouxe o Suicidal Tendencies, que era a banda favorita do meu pai pra tocar no Brasil. Em um show só, um show só. E a gente reuniu todos os melhores amigos do meu pai, pessoas que foram influenciadas pelo meu pai. Em Cida, tinha o Supla, tinha também o Di Ferreiro. Meu, tinha muita gente. O Alexandre Carlo, tinha quem mais? Quem veio aqui e falou que mudou a vida depois que conheci o seu pai foi a Negra ali. Sim. Da música, que ela contou que a música tava fechada. E ele passou pra ela, tipo, pra inserir ali. E ela falou, eu não conseguia, não conseguia, não conseguia. Eu fui ouvir as outras músicas. E aí cheguei com essa parte pra ele e falou, não, essa música tá fechada. Daí ela falou, só ouve. E aí ele ouviu, virou pro cara e falou, abre de novo a faixa que ela vai gravar em cima. Sim. E isso mudou a carreira dela pra sempre. Sim, não, bastante, bastante. Meu pai gostava muito, assim, dessa coisa de trazer as pessoas que ele gostava, que ajudaram ele a crescer, a trazer pra dentro. E não, vamos lá, vamos fazer uma versão aqui com você cantando. Vamos trazer meus amigos do RZO, vamos trazer o pessoal do Forfam, vamos trazer o pessoal do Raimundos. Ele era agregador, né? Ele era. E ele sempre fazia isso não só com banda conhecida, ele fazia isso com banda que ninguém conhecia. Que ele via ali um potencial. Sim, e tanto assim que no próprio Tamanho da Atividade 2014, eu banquei ele 100% do dinheiro que eu recebi de seguro de vida no meu pai. Então, assim, em vez de eu pegar e fazer um pé de meia, não, vou fazer uma festa. Vou fazer uma festa de aniversário pro meu pai. Que celebra a vida dele. Que celebra a vida, porque pra mim, meu pai gostava de barulho. Então não é um minuto de silêncio, é um minuto de barulho. Vamos trazer todos os amigos dele, vamos trazer Forfam, vamos trazer Dead Fish, vamos trazer a primeira banda dele, que era o Garage Fuzz, que era o WhatsApp e depois virou Garage Fuzz. Vamos trazer todos os amigos dele, Mano Brown. Mano Brown, ele tocou solo pela primeira vez, aquele projeto do Bugnipe, foi lá em 2014 com a gente. E olha que ele chegou uma hora atrasado por causa do jogo do Santos. E aí, muitas das vezes que eu tentava fazer essas reuniões, rolava um atrito de pessoas que não queriam ir. Por exemplo, depois dessa, pagando cachê de absolutamente todo mundo, pagando ensaio, pagando isso, pagando aquilo, pra fazer acontecer, a gente foi fazer um show também com a rádio aqui de São Paulo 89. E aí, falar com todos os amigos, ô, vamos lá fazer isso de novo, foi bacana. Não, vamos, vamos, vamos. Aí uma pessoa foi lá e... Ah, não vou, não vou, não vou, não vou, porque... Não, porque a banda acabou, meu amor, a banda acabou, a banda acabou, não, não, tô fazendo... Tô tocando com o Capital, tô fazendo isso... Já falei, tô tocando com o Capital, tchau, castanho, pronto. Assim, sempre fazia questão de não aparecer e não querer aparecer. Tanto que teve, quando o campeão faleceu, eu fiz um clipe em homenagem ao meu pai e ao campeão. Eu ia gravar, tipo, um dia antes que o campeão faleceu. Um dia antes, não, eu acho que alguns dias depois o campeão faleceu. Eu falei, para tudo, para tudo, para tudo. Vamos mudar o clipe, vamos mudar o clipe. Já era com a ideia de ser uma homenagem pro meu pai. Sim. E aí, gente, vamos lá? Vamos, vamos lá? Vamos, vamos lá? Vamos, vamos lá? Não, não vou. Porque é muita papagaiada, é muito isso, muito aquilo. E não vou, não vou, não vou. Tá bom, não posso obrigar a pessoa, né? Fomos, fizemos um baita de um clipe maravilhoso. O clipe é fenomenal. Eu dirigi ele com o apoio de uma outra produtora, porque eu não conseguia parar para fazer aquilo, assim. Minha cabeça, em 2013, estava... Meu pai tinha acabado de falecer. O campeão faleceu. Em seguida. E para fazer aquele videoclipe foi, assim, foi muito, muito legal. Todo mundo chorando no final. Falaram que eu chorei, mas eu não lembro. E aí, depois desse, teve um outro clipe que a gente fez, que era uma ideia do campeão. Que era o clipe do Rockstar. E aí... Vamos lá, cara. É uma ideia do campeão. É uma ideia do campeão. Tá bom, tá bom. Os caras, os fãs estão perguntando por que você não foi no último. Por que você não foi? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Não foi porque eu não quis, cara. Foi convidado várias vezes. Mas aí não foi. Enfim. E aí, no segundo, ia ser o Charlie Brown Jr. tocando sem o Tiago Castanho de novo. Só que ele estava falando que ia ter um show do Capital. E realmente ia ter. Então, ele não ia poder tocar. E aí, por um acaso do milagre do dia, cancelou o show do Capital. Caramba! E o dono da rádio pegou o telefone, ligou para o Dinheiro Preto e falou Vamos tocar com o Charlie Brown. Vai ser legal. Pô, cara. Tô dentro. Vamos tocar. O rock and roll não pode parar, meu. Aquele jeito, o Dinheiro. E aí? E aí, Tiago? Vamos? Não sei. Eu vou tocar uma música, então, só. O Dinheiro vai participar e você só vai tocar uma música? É, eu vou tocar uma música, só. Brother, como assim você vai tocar uma música só? Aí, assim, depois disso, eu não fiz mais contato para tentar trazer ele para esse show. Depois foi o dono da rádio junto com o Marcão que ficaram falando com ele e conseguindo convencer ele a participar. Sim. E, nossa, meu Deus do céu. Esse dia foi punk, 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 punk. Porque aí, dia do show, né? Até durante esse tempo, o Heitor virou e falou por causa que estava tendo problema ali dentro e queria colocar uma pessoa para tocar, um músico aí. E a gente virou e falou, meu, não tem muito a ver. E ele ficou machucado, ele ficou chateado com isso. Falou, então, eu não vou tocar. Aí, depois, horas e horas e horas de telefone com o Heitor e, beleza, vamos tocar. Chegou o dia do show, beleza. Uma das coisas que o Thiago queria é que ele estava lançando a banda dele nova, que era o Legado. Inclusive, ele estava com o Rick. É uma banda com o Rick Bonadio. E aí, o Thiago estava cantando, ele queria tocar com a banda dele. O Marcão ia tocar com a banda dele antes, com a Bula. Tudo bem, era Bula, Legado. Eu acho que Raimundos. E aí, tinha o Lebrão Júnior para fechar. E uma das coisas assim, você tem a sua banda, você vai tocar com outra banda depois, você não vai tocar a música que você vai tocar com a outra banda, né? Que já está no setlist, para não queimar ela. Aí, o cara foi lá e tocou a mesma música. Porque a música é minha. A música é minha. Eu vou tocar a música é minha. A música é minha. Tá, cara, mano, não precisa. Não precisa. E sem contar que ficou trancado no camarim durante uma hora, assim, antes. Não, eu não vou tocar antes do não sei quem. Cara, eu sinceramente não sei de onde vem tanta raiva que essa pessoa sente, assim. O Thiago sempre foi assim. Ele era com meu pai, assim. Ele ia comigo, assim, depois do falecimento do meu pai. Comigo antes, ele sempre foi um amor de pessoa. Mas é óbvio, eu era o filho de chorão. O cara não vai me desrespeitar na frente do meu pai. Aí, agora, meu pai sumiu. Opa, beleza. Não, porque é o filho do cara, não é o cara. Então, eu não vou te respeitar que nem eu respeitava o cara, sabe? Pra mim, tu é moleque. Porra, moleque. Tô aqui, trabalhando, te ajudando, ajudando a levar a música pra frente e tudo isso que você tá fazendo é coisa de moleque? Beleza. Aí, antes do show do Charlie Brown, aconteceu um bagulho, assim. Esse dia ele tava um pouco alterado, não sei o que ele tinha feito. Aí, ele... Quero falar contigo. Tá bom. Não, não, não. Vamos falar comigo ali. Ele já tinha feito o negócio de tocar a música do Charlie Brown com a banda dele. O Marcão não tocou uma música do Charlie Brown. Mas ele foi lá e tocou uma música do Charlie Brown que ele ia tocar durante o show. Ah, porque você ficou com o cara feio, não sei o que. Você quer... Não, Thiago. Você fez uma coisa que a gente combinou que não era pra fazer. Não, porque eu tenho direito, a música é minha. Você tem, cara. Só avisava antes e a gente trocava o repertório. Só isso. Não. E aí, foi o momento que ele me trancou no banheiro. O cara me jogou pra dentro do banheiro pra... Ficar falando merda. Eu tentei sair e o segurança barra-baba dele tava puxando a maçaneta pra eu não sair. E aí, ele ficava assim. Não. Por quê, meu irmão? Eu vou tomar o Charlie Brown de você. É, essa banda é minha. O nome do Charlie Brown, eu vou te processar pra tomar essa porra de você. Eu vou... E assim, eu olhando assim pra ele, porque ele é mais baixo do que eu, então... Mas sim. Tá, Thiago. Posso sair. Não, não sei o que. Eu vou te processar, não sei o que. Tu não é teu pai, não sei o que. Posso sair, Thiago. Posso sair, Thiago. Aí tem uma hora que eu forcei a porta e saí. Até chamei o graveto de lado e falei, Brother, o Thiago acabou de me ameaçar, me processar. Cara, eu tô assim, ó, aqui. Cinco, dez minutos depois, a banda tava tocando e o cara... E eu precisei... Uma das coisas que o dono da rádio queria é que eu cantasse. Eu odeio cantar. Eu odeio cantar. E aí, no show, assim, o cara fazendo o Guitar Hero do meu lado, assim, encostando em mim, como se nada tivesse acontecido. Outra pessoa no palco, assim. Aí tá, tudo bem. Passou esse... Aí tu cantou? Cantei, cantei. Completamente contra a minha vontade, assim, mano. Fazer o quê? E aí, depois disso, passou-se um tempo e eu tentei novamente juntar o pessoal pra fazer um, no caso, um DVD ao vivo. Nessa aí, com uma outra gravadora, que era Universal, que tinha acabado de... Tinha acabado, não. Tava com os direitos da IMA e eles tinham vontade de fazer um DVD. Pô, legal. Vamos fazer, vamos fazer. Liga pra todo mundo, liga pra todo mundo, liga pra todo mundo. Vamos trazer o Charlie Brown de volta, vamos. Isso daí era 2017, 2018, por aí. E aí, em vez de falar com o Tiago. Tiago saiu de Santos, veio pra São Paulo. A gente se encontrou num fogo de chão. E, assim, era uma conversa de business normal, trabalho. O cara não gosta de mim? Beleza. Mas vamos tentar se respeitar pelo menos o mínimo possível. E aí, o cara me... Assim, durante a uma hora e meia que eu passei com ele... Não, porque... Tiago Lebron morreu, meu irmão. Tiago Lebron morreu. Não sei o quê. Isso daí que você fica fazendo é uma palhaçada. Marcão tocando em boteco aí com fã é uma palhaçada. Isso daí que faz... Assim, na tua frente, ele vai falar mal de todo mundo. Menos de você. Vira de costas. Ele vai começar. Tiago é esse tipo de pessoa. Assim, hum... Foda. Aí, eu lembro que... Ele falou o seguinte. Não quero trabalhar pra você. Você é teu sócio. Tá bom, Tiago. Não, não quero trabalhar pra você. Você não é o chorão. Você não é o chorão. Tiago, eu não quero ser o chorão. Não, então... Porque o chorão era meu amigo. Porque eu sou o Tiago Lebron desde 1993. Eu sou o Tiago Lebron. Porque ele tem uma tatuagem com o logo do Tiago Lebron aqui no braço. Ele fica batendo aqui. E... Cara, fica vendo aquilo assim, ó... Sabe quando você vê um filme várias e várias e várias e várias e várias vezes? Essa cena é... É assim... Parece que eu tô no déjà vu. Porque é... Batendo assim no braço. E aí... Tá. É... Cachê alto? Beleza. A gente aumenta o cachê. Porcentagem? Beleza. A gente dá um jeito. Mas só que... Mas ele iria ser teu sócio? Sim. Tudo bem. Não tem problema. Isso daí, sinceramente, não é problema. Se... Ia ser agora também. A gente tava com um negócio de uma sociedade que era um pouco menor do que tava primeiro. Só que assim, quando você vira e fala, eu quero metade do que você ganha, metade de zero quanto é? Zero. Então, vamos primeiro tentar colocar isso daqui pra rodar? E aí a gente vê. Acabou que esse DVD nunca existiu. A gente fez reunião com diversas pessoas pra fazer a... Não só a produção, assim. Até a gente falou com o Zeca Ratu, que ele ia fazer o design do palco. E o Zeca Ratu, ele fez o design do palco do acústico. Então, assim, tudo que a gente sempre tentou fazer com o Tia Lebrão é levar essa nostalgia de quando você... Porra, época boa. Época... Histórias boas do Tia Lebrão. E sempre quando eu encontro esse cara é... É batata. Mas você disse que te tiraram do projeto, como assim? De agora. Então... Te chutaram? É, praticamente. Porque... Vamos lá. É... Tu... Das últimas... Dos últimos três meses pra cá, eu... Eu tinha um parceiro, que era um empresário que tava me ajudando a vender show. Só que ele começou a tomar umas atitudes que eu não gostei muito. Ele queria... Ele falava, não, porque... É... Ó, tô... Tô recebendo uma pressão aqui muito grande de uns contratantes aqui do Sul. E... Eu falava, tá, mas qual pressão? Ah, não, porque esses contratantes, eles deram dinheiro de advance pro seu pai. Seu pai morreu e não fez os shows. Óbvio que... Óbvio que ele não fez os shows, né? E aí, eles inclusive me processaram, esses... Esses contratantes. Só que... Não tem comprovante de transferência, não tem comprovante de absolutamente nada, assim. Tem um contrato assinado, que não é assinatura do meu pai. Foi provado por perícia judicial que os caras falsificaram a assinatura do meu pai. Caramba. E aí, eu virei pra ele... Ele virou e falou, ah, posso conversar com eles? Pode. Pode, não tem problema. Business é business. Trabalho é trabalho. Então, vai. Desde que eles deixem bem claro que isso daqui é uma coisa, não tem nada a ver com isso daqui. E aí, ele começou a bater nessa tecla desses dois, assim. Ah, não. Porque eu tenho cinco shows. Tenho sete shows. Tenho trinta shows. Não sei o quê. Eu tenho não sei quantos shows. E aí, ele começou a levar isso daí pros músicos. Não, porque o Xande não tá querendo fazer isso. Ele não tá querendo devolver o dinheiro dos empresários lá. Ele não tá querendo isso. Tá querendo aquilo. Poxa, se aí... Inclusive, foi umas vezes que o Tiago virou pra mim e falou, porra, tu tem mal dinheiro aí. Por que que tu não paga essa dívida? Dívida de... Que eles estão pedindo de 600 mil reais? What? Você gostaria que você não estivesse aqui? Você tivesse que... A sua filha tivesse que pagar 600 mil reais de um negócio que ela não recebeu? E tem prova que o negócio foi falsificado? Você quer isso mesmo? E aí, entrou a história de... Ah, pra tudo isso... Eu só vou continuar no projeto se você me licenciar a marca do Charlie Brown. Quem falou isso? O empresário. E aí, eu falei, não. Não vou te licenciar a marca. Porque quem licencia as marcas, quem faz os contratos do Charlie Brown, é a empresa do meu pai. A Gringos. A gente... Minha família inteira é advogado. A gente tem um escritório de advocacia. Eu tenho uma pessoa que cuida de marketing. Tenho uma pessoa que cuidaria de shows, que é, no caso, esse empresário. Só que aí ele começou a botar essa semente em cima da onde já tinha um bichinho falando, ah, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar. E aí, ele usou, nesse problema todo, falando, ah, não, porque eu estou recebendo notificação de uma pessoa, e, ai, esses empresários podem vir e embargar o cachê do show, e ninguém vai receber nada. E eu, assim, gente, não tem nada a ver. Por exemplo, aqui, o Vênus, a gente está dentro do escritório que é de uma outra empresa. E, digamos que essa outra empresa tem um problema de judicial, que vai ter que pagar alguma coisa para alguém. Só que, antes disso, vai pagar o salário de todo mundo que está aqui. Querendo ou não, isso não tem nada a ver com você ou com você. Isso daqui é business. Nós estamos aqui, quem está pagando a luz, diretamente, não são vocês. É o escritório. Podem até ser vocês, mas quem está pagando o escritório, não é o CPF. E eu tentando explicar isso. Gente, não tem nada a ver. O cachê de vocês está salvo, não sei o quê. Aí, esse empresário continuou fazendo reunião com todos os músicos sem me falar. E aí, em julho... Fazendo sua caveira, sim? Também. E aí, em julho, eu recebi uma notificação do advogado de marcas e patentes, falando que o Thiago e o Marcão entraram com registro de CBJR, Tour 30 Anos. C Brown Jr., Charlie Brothers, não sei o quê, CQ lá e bababá. Assim, tudo marca relacionada com o meu pai. Você diz várias ramificações da sigla. Sim, sim. Que não fosse diretamente Charlie Brown Jr. Sim, porque o nome Charlie Brown Jr., apesar de eu ter, assim, falam, ah, ele não tem o registro da marca. Não, eu tenho entrado no registro da marca, eu tenho o direito de usar a marca. Patenteado. Patenteado, ainda assim, não tive um problema. Eles falam, ah, é porque é do PINETS, do escritório do Snoop. Mas eu não tenho problema com o escritório do Snoop. O escritório do Snoop não virou para mim e falou, ah, você não pode usar. Está lá no INPI. Meu pedido está lá. Enquanto o meu pedido está lá pago, eu tenho 10 anos para usar. Isso daí é coisa básica de quem trabalha com licenciamento e com marcas. E aí, eles fazendo isso, eu... Caraca, meu. E estava tudo bem. Estava tudo bem. Tudo bem mesmo. A gente estava falando com o Marcão, estava com um problema aqui, um problema ali, mas normal. Já estavam rolando os shows, tudo? Não, os shows ainda não estavam rolando. Estava rolando a projeção. Negociação e tal. É, por causa da pandemia. Ah, tá. A gente até teve que passar algumas coisas para frente, porque o Tiago, ele não queria sair por causa da Covid e eu também, minha avó faleceu por causa da Covid, eu também sou uma pessoa que, vocês viram, estava de máscara até literalmente sentar aqui. Sim, fez o teste, tudo aqui a gente faz. E aí, para até preservar esse lado, a gente falou, ok, temos um motivo grande para não fazer isso, né? Então, tá. Beleza. Não fizemos, eu acho que tinha coisa de Faustão, alguma coisa assim parecida. A gente recusou esses convites assim. E aí, eu, em julho, recebi essa surpresa, que eles entraram com esse pedido de marcas e eu, porra, velho, como assim? Vocês não falaram nem comigo antes. E aí, em agosto, foi quando o empresário virou e falou, ah, eu vou sair, se você não me necessitar. Eu falei, tá bom. E tá bom. Então, tchau. Vai lá. Não, vamos continuar trabalhando outras coisas, não. Ah, mas, e se resolver tudo, então me chama de volta. Eu falei, cara, pode até ser, mas não, você tá pedindo pra sair, eu não tô te forçando a sair. A única coisa que eu vou te pedir é, deixa eu falar com os parceiros, né? Com os músicos. Deixa eu falar pra falar que tá tudo ok. Um dia antes desse cara virar e falar que tava fora, ele fez uma reunião com todos os músicos e falou, ó, eu vou sair porque o moleque é controlador, porque é isso, porque é aquilo, pá, 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 pá. Sendo que o controlador que ele tava falando é assim, ah, não tenho transparência. O meu acordo com o Tiago e com o Marcão era, todos os contratos, vocês vão ver, todos os cachês, cachês altos. Direito de ganhar porcentagem de merchandise, coisa que meu pai nunca fez. Vocês vão ter 33% dessa marca. Aqui, cachê de não sei quanto. Tiago pediu pra fazer umas coisas de aumentar o royalty dele. Tá bom, Tiago, vamos fazer. Não tem problema, vai me fuder. Mas vamos lá, vamos fazer. Tudo que eles pediram, e não foi pouca coisa que pediram, a gente tava tentando fazer. Inclusive, teve um bate-boca entre o Tiago e o Marcão, porque um falava, ah, eu sou de 93 e o outro falava que era de 92. Teve, assim, esses bate-bocas de ego, assim, entre um e o outro. E eu, no meio, tentando apaziguar. Aí, agora, os dois se juntaram e falaram, tá, tô aqui um processo, porque eu quero cancelar um contrato que eu fiz com você, que fala que você tá me dando o direito de eu registrar a marca Charlie Brown Jr. Tiago Castanho e Charlie Brown Jr. Marcão Brito. Só que tem uma cláusula lá falando que eles não têm direito ao nome Charlie Brown Jr. E eles não podem se apresentar com o nome Charlie Brown Jr. sem mim. E eles me processaram. Estão me processando até hoje. Sim. E a hora que eu recebi isso, meu chão caiu. Porque, cara, como assim? Tava tudo bem, até, tipo, semana passada. Vocês não me ligaram. Vocês não fizeram absolutamente nada. É, tipo, ah, a gente tentou, tentou, tentou. Tentou porra nenhuma. E aí, eu, de novo, tentando, mandando mensagem pra Marcão, mandando mensagem pra um, mandando mensagem pra outro. Assim, grilos, 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 grilos. A última vez que eu falei com o Marcão, ele, ah, é pra falar dos direitos autorais de 20 anos atrás? Eu falei, não, Marcão, é pra falar dessa papagaiada que tá acontecendo aqui. Vamos conversar, cara. Por favor, eu preciso falar com você. Preciso falar com você. E nada. E aí, um mês depois, eles vieram agora ao público falar que eu sou isso, que eu não dou a abertura, que eu não dou aquilo, eu desrespeito a história deles, que isso, que aquilo, e eu não tenho nada a ver com a história. Que eles são o Tia Lebrão Jr. Tia Lebrão Jr. é chorão. Tia Lebrão Jr. é o chorão. Hoje, é o chorão. Eles fazem parte da história. Sim. Só que o Tia Lebrão Jr. é o chorão. Tiago Castanho, em 2019, falou, não existe Tia Lebrão Jr. no seu chorão. Eu concordo. Não tô tentando substituir ninguém. Porra, substituir meu pai é foda, né? Mesma coisa que tentar substituir teu pai. Eu não vou substituir meu pai. Meu pai é insubstituível. Mas virar e falar, ah, não fez parte? Deixa quem participou da história contar a história? Ah, eu sou o Tia Lebrão Jr. de 93. Sou o Tia Lebrão Jr. em 92. E eu que sou o Tia Lebrão Jr. desde 1990. Tava no saco do filho da puta. E aí foi essa treta que a gente ainda tá. Eles vieram a público falando um monte de coisa, falando isso, falando aquilo, que eu não dou abertura, que eu não considero ninguém. Que é uma baita, uma mentira, assim. Isso não foi conversado com você? Não teve um diálogo pra resolver as coisas? Não, não teve um diálogo, não teve nada. Isso tudo, assim, administrado por um empresário, que inclusive é o advogado do empresário e o advogado deles. Então, assim, liga os pontos. Um mais um, geralmente é dois. Se der três, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, falando que eu fiz eles assinarem um contrato que eu tava mandando, que eu tava ameaçando empresários e isso, aquilo. Eles que me fizeram assinar o contrato, porque senão o Tiago não ia liberar os direitos da imagem dele pro show que a gente lançou. A gente era pra lançar antes do Natal e por causa que o Tiago não liberou a imagem dele, só foi lançado depois de abril. Era pra sair no aniversário do meu pai. Opa, aniversário do show não. Tiago, pelo amor de Deus, assina essa porra. Some e tudo bem. Tudo bem, acontece. Tretas, tretas, não tem problema. Mas virar pra mim, virar e falar que eu nunca respeitei ninguém, é foda. E o pior, eu sei muito bem que eu gostaria muito de reunir todo mundo, inclusive o Tiago, o Marcão, e fazer outro show. Porque pra mim o importante não é ego e tretinha e nada disso. Pra mim o importante é levar a história do Charlie Brown, que é linda, pra onde merece. Que é o palco, que é a rádio, que é a TV, levar a história do meu pai e devolver ela pro público. E agora eles estão usando outro nome? Eles estão usando o Charlie Brown Jr. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?